Olá, bem-vindos, sejam bem-vindos a este programa Líder de Audiência. Obrigado pelo carinho de todos. Eu quero começar o programa dizendo que as lâmpadas incandescentes vão deixar de ser vendidas neste mês. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes acerca disso, porque muitas pessoas ainda querem comprar essas lâmpadas e algumas estavam interessadas em colocar as lâmpadas incandescentes nas casas, só que vão ter que fazer a substituição. Pelo menos as lojas não vão poder mais comercializar essas lâmpadas. Agora, eu quero também trazer uma fuga no presídio da cidade. Hoje o Ronda vai abordar. E aí fica a minha pergunta. Por que é que acontecem tantas fugas no presídio da nossa cidade, Linhares? Eu tenho as imagens aí? Por gentileza, coloca no ar. O clima de hoje no presídio, depois daquelas 21 horas de ontem, desta segunda-feira, aliás, onde alguém vazou a segurança do presídio, foram três, inicialmente a informação dava conta de oito. Esse aí, por exemplo, saiu do presídio, está fora, fugiu. A polícia está procurando esse pessoal aí, ó, que estavam cumprindo pena no presídio, onde não mais são levados presos por uma determinação da justiça, não podem mais. E aí os moradores do bairro Jardim Laguna. Por que é que eu estou mostrando moradores do bairro Jardim Laguna? Porque ontem, logo depois do anúncio desta fuga, os moradores mais próximos ficaram com muito medo. Eles ficaram com medo, porque a polícia estava fazendo buscas, e é claro que ela vai fazer buscas no bairro Jardim Laguna, que fica muito próximo do presídio. Então foi isso que aconteceu. Daqui a pouco eu vou falar mais a respeito. Eu já tenho nota da Sejus, porque eu também quero saber por que é que acontecem tantas fugas no presídio da cidade. Essa é uma pergunta que a Sejus seguramente também quer as respostas, e eu daqui não tenho. Hoje eu vou ter a participação do Procon, e aí nós vamos saber quais são as empresas que mais geram reclamações dos seus clientes. Quem está na liderança dessa história toda, vou contar também. É assim que começamos. Fiquem conosco no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Participa hoje do Ronda, Alisson Reis, coordenador do Procon. Estava com saudade dele, mas ele está de volta. E aí trazendo esses números que são importantes, que são fundamentais para o crescimento da nossa cidade. É importante saber quais são as empresas que geram tantas reclamações, não é? Para você não ir lá. É, se você tem tanto problema assim, você vai lá fazer o quê? Vai ser mais um para ter tanto problema assim? Daqui a pouco eu vou informar. Antes eu quero mostrar um belo lugar. Eu tenho imagens da matéria que nós vamos rodar agora da Terras Alphaville. Põe aí no ar, por gentileza, as imagens dessa matéria. Porque hoje de manhã eu estive lá no Terras Alphaville. E aí um advogado registrou que ele quer construir do lote que comprou. Neste lugar belíssimo. Gente, que lugar maravilhoso. Só que existe uma ação judicial aí, ó, envolvendo exatamente a execução de obras agora no Terras Alphaville. E lá é o seguinte, é um condomínio fechado. A ideia é muito boa desse condomínio. Mas há uma ação judicial no município da Serra que está condicionando a liberação de escrituras a o pagamento da ação judicial que é contra um dos sócios dessa empresa. Ou seja, um dos sócios foi condenado. O juiz calcionou essa decisão para que a dívida precisa ser paga em Vila Velha ou então as escrituras aqui não são liberadas sem restrições. Significa dizer que quem compra um lote aí já adquire uma dívida. Pelo menos é o meu entendimento aqui, sem ser advogado. Vamos trazer os detalhes então dessa matéria. Vamos aos detalhes agora. Põe no ar. Terras Alphaville, um empreendimento que tem comercializado lotes em uma área de dar inveja. São cerca de 500 terrenos vendidos para linharenses que querem construir e levar uma vida tranquila. Mas a tranquilidade foi quebrada nos últimos dias com a descoberta de restrições para iniciar as construções. É o que apresentou este advogado, dono de um dos terrenos, que teve uma surpresa quando foi tirar a escritura do lote. Lá existe uma restrição por causa de uma liminar concedida em Vila Velha. Nela, um dos sócios do empreendimento foi condenado a pagar uma quantia de 7 milhões de reais em ação ajuizada na Grande Vitória a um morador da cidade. Como alternativa, o juiz do caso calcionou a decisão do empreendimento. O que significa dizer que quem tem lotes nas terras Alphaville e adquirir a escritura com restrições impostas pelo juiz pode também adquirir a dívida da ação. Foi o entendimento dos moradores que tiveram acesso ao processo em Vila Velha e protestaram. Seria isso, eu comprar um bem que eu não sei se esse bem amanhã ou depois vai ser entregue para pagar uma dívida oriunda lá do contrato que eles fizeram lá fora, que não tem nada a ver com o empreendimento aqui de Linhares. Essa obrigação, esse contrato que foi quebrado, ele não diz respeito aqui do empreendimento de Linhares, mas é um outro empreendimento lá de Vila Velha que não foi concluído, não foi consolidado, então, portanto, gerou a obrigação e essa obrigação está sendo demandada judicialmente. A planta da casa que o futuro morador pretende construir já está praticamente decidida. Só que construção mesmo, só quando as garantias forem dadas e a dívida judicial for quitada, o que gerou muita revolta. A minha revolta toda é porque, além desse problema que eu construí, eu só adquiri o lote aqui, porque esse aqui é o meu projeto de vida, é o meu começo e meu fim, é aqui, porque eu vim para cá para ficar aqui e aqui seria a minha morada final, vamos dizer assim, né? Minha morada final, por quê? Porque eu não tenho mais intenção de sair daqui, de ir embora daqui, de coisa alguma, Então, eu escolhi um lugar para mim realmente morar. E agora, por par surpresa minha, contratei o engenheiro, fiz a planta, paguei as taxas, tudo certinho. Quando foi fazer a escritura, eu me deparei com essa situação. Então, eu realmente estou revoltado por duas razões. Primeiro, pelo fato em si que é um constrangedor. Você compra, paga um objeto e depois vem essa restrição. E a segunda é que a Alphaville abandonou todo mundo, que ninguém tem conhecimento, que ela devia ter feito uma reunião, chamado o pessoal, dizer, olha, nós estamos com um problema, aconteceu e nós estamos tentando resolver. Tem um, eu tenho certeza que deve ter 20, 30, 40 advogados que compraram imóveis, que compraram imóveis aqui também e que poderia até auxiliar a coisa. Porque a forma que foi feita, nem as custas lá foram pagas, né? Se eu não vou lá para tomar conhecimento do processo e pedir ao corretor que pedisse para eles pagarem as custas, o processo seria extinto. Esta dentista também foi tirar a escritura do lote e teve a mesma surpresa. Sim, o projeto está pronto. Desde janeiro nós demos entrada no cartório, foi quando a gente descobriu que existia essa restrição. E aí, quando chegou na última taxa para pagar do cartório, que seria de registro, cartório de registro, eu falei que não assinaria porque teria essa restrição. Então, está tudo parado, não consigo construir, o projeto está pronto, todas as taxas pagas, dependendo dessa decisão aí para construir. No escritório da empresa responsável pelo empreendimento, a informação foi de que o gerente responsável está em Vitória. Mesmo assim, ele se comprometeu a falar com a nossa reportagem, ainda nesta semana, explicando toda a situação. Quem quer utilizar a beleza deste lugar vai ter que esperar um pouco mais. É que agora, os cerca de 500 donos de lotes deste residencial, agora dependem de uma decisão judicial do município de Vila Velha. Enquanto isso, sobra indignação de quem esperava já começar as construções. Então, amanhã, nós vamos ter a empresa falando conosco, explicando toda essa história aí. Daqui a pouco eu vou voltar e vou falar sobre a fuga no presídio de Linhares. Eu volto daqui a pouco. Então, vamos atender a comunidade mais uma vez. O PROCON participa conosco. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Azéz. Bem, o Alisson está de volta, na verdade, né? Depois de tanto tempo aí, fazendo pesquisa, colocando o PROCON nos prumos. Isso, aliás, é o resultado do PROCON muito bom, hein, Alisson? Parabéns pelo trabalho de vocês lá, hein? Obrigado, Azéz. Esse parabéns eu compartilho com toda a nossa equipe, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Pois é. Eu quero mostrar números, então. As empresas que mais sofreram reclamações de clientes. Tem esses números aí? Coloca na tela para mim, por favor. Porque o PROCON fez um trabalho. Exatamente para quê? Fez um trabalho para mostrar que existem negociações com essas empresas aí, porque antes houve uma reclamação. Eu quero registrar que não há nenhuma execração de empresa aqui. Não tem nada disso, não. Apenas as empresas que provocaram a maior demanda do nosso PROCON, que, aliás, trabalha muito bem. Então, o ranking das empresas. Olha aí, ó. Telefonia sempre foi, Alisson, um grande destaque em se tratando de reclamações. Por quê? Vocês já conseguiram identificar o porquê disso? José, devido à grande demanda que é envolvida a prestação de serviços. Nós temos a questão da interrupção da internet, nessas 516 reclamações. Nós temos a questão de valores diferentes do que foi acordar na contratação de serviço. Alguns atendimentos péssimos que é prestado pela empresa, então o consumidor está indo lá. E também a falta de uma tratativa da empresa com a demanda do consumerista. Então, o consumidor se sente órfão, se sente carente de uma resposta. Então, por isso, procura o PROCON. Claro que hoje não é só mais questão de telefonia fixa e móvel. Hoje, essas empresas mexem também com TV a cabo, mexem também com questão de internet. Então, hoje é uma gama de serviços que tem uma grande quantidade de clientes em retorno, né? Acaba também voltando ao PROCON isso aí. Pois é, então. Aí segue a nossa lista, cartões à vista. Oi, Telemark também está ligada a essa questão que o Alisson acabou de colocar. O Banco Bradesco, claro, da casa. E aí, essa é a demanda. Olha o período. O período é de 1º de janeiro deste ano a 14... Hoje é 14, né? Exatamente. Então, até 14 deste mês, que é exatamente hoje. Olha só a demanda que tem o PROCON. E essa demanda, ela é crescente. Aí, depois, nós completamos. Banco, agências financeiras e telefonia, eu posso dizer num resumo, estão provocando a maior demanda lá no PROCON. É isso. Exato, Zé. A questão dos bancos é a questão da renegociação. Então, o consumidor tem procurado ao PROCON para renegociar, porque no contato que ele tem no saque da empresa, eles têm reclamado o seguinte para nós. Olha, nós não conseguimos negociar. Eles são intransigentes, muitas vezes. Muitas vezes, o escritório de cobrança nos faz ameaça. Então, o consumidor, ele não sabe a quem recorrer. Então, nesse caso, ele procura imediatamente o PROCON. O contato que o PROCON tem, por muitas vezes, a gente consegue uma negociação. Então, o consumidor sai de lá satisfeito. Mas não são todos os casos, tá, Zé? Tem casos muito mais complexos. Cada variante de cada caso, de cada necessidade do consumidor. Mas a tratativa tem gerado em torno de 70%, 80% que o consumidor tem de lá como uma solução. Outras questões envolvendo o banco, por exemplo, nós temos o fechamento do cartão CEA, da loja CEA, onde muitos consumidores fizeram esse cartão. Isso tem gerado um número muito grande ao PROCON. Que tipo de reclamação estaria sendo gerada nesse caso aí, desse cartão da CEA em Alisson? Incrível que pareça, o consumidor quer pagar e não consegue. Ah, é? É. Claro, a loja fechou, mas deve ter outra, né? A fatura nem é gerada, Zé, para o consumidor. E fica a dívida ativa? Como é que fica isso? O que acontece? O consumidor, antes do vencimento, procura imediatamente o PROCON, para que o PROCON possa acionar a loja. A partir do momento que a loja é acionada, é gerado um protocolo, um número de processo. Então, o consumidor não fica ali a ver navios, não fica refém da loja. Mas, no caso que eu peguei ontem de uma consumidora, que ela estava com dinheiro em mãos, querendo pagar e não conseguia gerar fatura à empresa, que envolve três personagens. Bradesco, CEA e Ibscard. Então, incrível que pareça, numa crise dessa, o consumidor quer pagar e não consegue pagar a sua conta. Aí, não tem jeito, né, gente? Você tem o dinheiro, você quer pagar a conta, mas aí você não consegue pagar a conta. Como é que fica isso? Agora, não pode gerar processo, não, Alisson, porque se eu tenho dinheiro para pagar a conta, eu quero pagar e eu não consigo, não por minha causa, isso não gera processo, danos, por exemplo? Zé, o consumidor tem direito a recorrer por danos morais. Cabe aí o juiz que vai analisar o caso, que vai estudar o caso, ver se abrecha para o dano moral. Porque numa análise, por exemplo, o cara vai comprar e o mercado diz assim, olha, você não pode comprar. Não pode por quê? Porque o nomezinho está lá, tem uma dívidazinha aqui que não foi paga. E aí, como é que... Se gerar a restrição para o consumidor e o consumidor tem ali todos os pré-requisitos que protegem ele, ah, eu fui no Procon, gerou o número do protocolo, gerou uma FA, eu estou resguardado porque a credora não quis receber, ou criou dificuldade de receber? Eu acredito que sim. Agora, tem muitos consumidores também, Oséias, ah, não chegou a fatura, então também não vou pagar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Não recebeu a fatura até a dar de vencimento? Imediatamente procura o Procon, para que o Procon possa solicitar a segunda via para vocês. Então, só para lembrar, deixa eu terminar lá de novo naquela lista, nos últimos três, os últimos três, os últimos três lá, a seguir. Ah, tá. Está ali, ó, reclamações sobre energia elétrica, inclusive moradores de Soretama ontem reclamaram, porque teve um pico de energia, ficaram algum tempo lá em Soretama. Um abraço para todos que estão participando conosco através das redes sociais. Aí vem o caso da CIA, que o Alisson acabou de dizer, e aí o Banco Itaú Card também, né, que está relacionado a cartão de crédito. O Alisson, para a gente fechar, os moradores precisam ficar atentos dos seus direitos. E me parece, nessa demanda, que eles entenderam o recado de ficarem atentos, né? Exato. A gente vem acompanhando todo ano, prestando conta ao consumidor através da emissora SIM, e a gente percebe o seguinte, que além do consumidor ter consciência do seu direito e também do seu dever, ele tem buscado, sim, defender o seu direito. Não tem se acovardado. Pelo contrário, tem partido à luta. Então, isso gera um processo de educação para o consumo. E Linhares precisa disso. A gente está muito longe do que a gente queria chegar ainda. Mas a gente precisa passar para os consumidores, ensiná-los, né, criar uma educação para o consumo consciente, que isso é muito importante, para que ele venha defender o seu direito, claro, de modo harmonioso, de modo equilibrado, sem causar nenhum prejuízo a ninguém. Mas pode contar com o PROCON. O serviço PROCON vai estar sempre ali, de portas abertas ao consumidor, desde que ele também saiba, né, até onde ele possa ir. Não criando nenhum tipo de transtorno, nada disso, como você mesmo disse nesse matéria. Não estamos aqui para recriminar ninguém, mas estamos aqui para atuar conforme a lei pede para atuar. Muito bem. Obrigado por ter vindo ao Ronda. Agradeço. Valeu. Ó, daqui a pouco de volta eu vou falar sobre as luzes incandescentes e também falo sobre fuga no presídio da cidade de Linhares. Eu volto já. Estamos de volta, mais uma vez, uma fuga no presídio de Linhares. O presídio, na verdade, passagem provisória de presos que ainda aguardam para ser levados às barbas da justiça. Pois é, fica no bairro Jardim Laguna. Essa fuga aconteceu ontem por volta das 9 horas da noite às 21 horas e eu tenho os detalhes. Três pessoas acabaram fugindo. Furaram o bloqueio da segurança. Põe no ar. Por volta das 21 horas desta segunda-feira, houve uma grande movimentação no presídio de Linhares. Diversos presos entraram em fuga, o que já foi confirmado pela direção da casa. A polícia militar informou que três detentos ganharam as ruas. De acordo com a Secretaria de Justiça, Matheus Costa, Bruno Alves Martins e Lucas Francisco de Souza estão sendo agora procurados pela polícia militar e simplesmente aproveitaram um descuido da segurança e fugiram. Imediatamente as buscas começaram. Moradores do bairro Jardim Laguna ficaram em estado de alerta com casas fechadas, enquanto a polícia buscava informações sobre os detentos, todos de Linhares. A primeira informação foi de que oito presos tinham conseguido fugir. Oficialmente, o número ficou mesmo em três, que ainda estão sendo procurados. As buscas seguem por toda a cidade. A Corregedoria da Secretaria de Justiça, Sejus, já abriu uma sindicância para apurar a fuga. O fato será comunicado nesta terça-feira ao juiz da Vara de Execuções Penais e ao Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, GTEP, do Ministério Público Estadual. Até porque não é a primeira vez, não é? Não é a primeira fuga, não, que acontece nesse presídio. Gente, olha, as lâmpadas incandescentes vão sair do mercado. É bom ficar atento, hein? Inclusive donos de lojas que comercializam esse tipo de produto. Põe no ar. Incandescente, fluorescente, LED. Com o passar do tempo, os tipos de lâmpadas foram evoluindo e trazendo mais vantagens, tanto para quem vende quanto para quem consome. A incandescente era uma lâmpada que ela gastava muito, esquentava muito o ambiente, atraía muito inseto e durava muito pouco. O LED é totalmente o contrário. Ele gasta pouco, ele não esquenta o ambiente, ele atrai bem menos inseto do que a lâmpada convencional e a durabilidade dele tem que ser no mínimo um ano. Depois que a venda de lâmpada incandescente de maior potência começou a ser proibida no Brasil em 2012, o consumo desse tipo de lâmpada também começou a reduzir e agora a incandescente vai sumir de vez do mercado. Isso porque a potência inferior a 40 watts, a última que ainda é permitida, também será proibida a partir do dia 30 de junho. Segundo a portaria que estabeleceu a restrição do uso da lâmpada incandescente, isso em 2010 teve como principal objetivo reduzir o desperdício no consumo de energia elétrica. Para se ter uma ideia, a economia de energia de uma lâmpada incandescente para uma lâmpada LED chega a 80%. Enquanto, vamos dizer assim, na mesma potência de uma de 40. A de 40 é uma lâmpada de 15 eletrônica e uma de 6 de LED. Então, 40 para 6 é uma considerável a economia. Então, chega a 80%. Por aí, 80, 88, depende da marca, né? Porque ainda tem marcas... É porque assim, no LED a gente não pode contar como watts. É em lumens, então watts é o que gasta. Então, às vezes uma lâmpada que gasta o mesmo watts pode clarear mais ou menos. Há algum tempo, seu isaurino substituiu as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes na sua residência. E a pretensão agora é trocar pelas lâmpadas de LED. Fora a economia no consumo de energia, outra boa notícia é que o preço da lâmpada de LED vem abaixando. Uma, pelo LED está sendo mais popular, né? Para entrar no mercado. E outra, que o LED vai sofrer uma certificação do Inmetro. O preço diminui e a gente pode passar para o consumidor final. Com o selo do Inmetro, as lâmpadas de LED irão passar por uma fiscalização mais rígida. E algumas marcas inferiores poderão até sair do mercado, caso não se adequem aos padrões exigidos. Os comerciantes poderão vender o estoque de lâmpadas de LED sem o selo do Inmetro, só até o mês de fevereiro de 2017. Então, para entender bem, é uma excelente informação que chega para o mercado e para os consumidores também. O Honda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos aqui. E olha, lembre-se, todas as quartas-feiras o Honda acontece às 13 horas na sua primeira edição. Um abraço, até lá, tchau, tchau.